Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo para vocês, desta vez com um clássico. Estamos falando hoje de um Porsche 911, o último com motorização refrigerada a ar. Geração 993, uma unidade de 1997, para mim a geração mais bonita de 911 até hoje. Carro sensacional nessa época, com motor 6 cilindros, já de 3.6 litros e 272 cavalos. Impressionante para a época, até porque a velocidade final era declarada em 272 km por hora. Carro sensacional, as linhas clássicas, eu adoro essa versão. E o 911 cresceu de proporções ao longo do tempo. Para mim, o tamanho desse carro, o espaço que ele tem é a proporção perfeita do 911. Para mim, esse daqui é o último 911 clássico. Nessa época já, com aerofólio eletrônico. Esse daqui é a versão Targa. Sensacional, o carro é lindo demais. Sou apaixonado nessa geração. As rodas da turbo. Ficou muito legal esse carro. E extremamente revisado, tá? Esse carro aí passou pela Estradália recentemente, fez uma revisão onde gastou 150 mil reais. Foi trocado tudo o que vocês podem imaginar. O carro 100% original, tá? Se eu não me engano, com apenas 28 mil quilômetros. Sensacional. Vou chegar mais perto para vocês verem o estado que o carro está. Todos os frisos. Lindo demais. Aqui, olha o detalhe das borrachas aqui atrás. Como é que está? Tudo novinho. Revisado. Detalhe da parte interna aqui do motor. Olha como é que está. As mangueiras. Tudo perfeito. Como se fosse zero quilômetro. Uma coisa que eu gosto muito dos carros dessa época ainda. Que os faróis não são em plásticos. Não é em acetato. Os faróis são em vidros. Por regulações de segurança ao redor do mundo. As faróis passaram a ser de plástico. Caso você se envolva no acidente. Mas aqui ainda é o farol de vidro. Eu acho esse detalhe muito legal. Olha, para mim, o passo do dia entrei olhando esse carro. Eu acho lindo demais. Com essas rodas ficou muito bacana. Como eu disse, versão targa dessa época. Diferente da targa que vocês estão acostumados de hoje em dia. A targa que vocês estão acostumados de hoje em dia. Ela não tem essa coluna aqui. Quando você abre a targa nova, abre o teto inteiro. Nessa versão, não. Aqui é um vidro que ele entra e fica aqui junto. E aí você tem o teto totalmente aberto. Mas com essas colunas aqui. O carro é muito legal, gente. É muito legal mesmo. As portas sem coluna. Está perfeito. Olha o alinhamento disso aqui. Sensacional. Aqui a parte interna. O painel remete bastante sempre dos clássicos da 911 até os novos também. Continuando com esse vinco aqui. Esse estilo de painel. Sensacional. E como eu falei, olha o acabamento do carro. Como que ele está. A perfeição disso aqui. Os bancos em couro. Semelhante ao 18 vias de hoje. Olha que sensacional. Sendo um carro aí 97. Olha como é que está o couro dele. Sendo um carro 97, está muito bom. Tudo original. Isso aqui é para quem realmente gosta, viu? Carro maravilhoso. Entrar aqui dentro. A posição de pilotagem 911. É muito prazeroso esse carro. Teto. Como eu falei, em vidro. Dessa versão Targa. Sensacional. Com películas 3M. Como diz a regra Porsche. Ignição na esquerda. Deixa eu apagar aqui o farol. Detalhe legal. O que está de dia? Não vai aparecer aqui. Tem uma luzinha. Que fica acesa. Precisa saber onde está a chave de noite. Carro com motor redondinho. Olha só. É sensacional. Deixa eu até virar um pouco para vocês terem noção. Como é que está. Como que é o ponto de vista desse carro. Aquela frentezinha bicuda da Porsche. Motor traseiro pendurado lá atrás. É muito legal. Muito legal mesmo. Olha só aqui o ponto de visão. Como é que é. Baita contraste. Uma 993. Nossa fila de Porsche ali. Taycan 100% elétrico da Porsche. Que contraste maravilhoso, né? Carro sensacional. Relógio quartz. Tudo funcional. Todos os relógiozinhos. Aqui esse carro na época já tinha. Computador de bordo. Eles configuram algumas opções aqui, ó. Bem legal. Muito bacana o carro. Aqui, nessa época não tinha as borboletas. Aqui era o Tiptronic. Você jogava aqui no D, manual. E podia ir trocando por aqui. No caso, câmbio de quatro marchas. Adaptado para o Bluetooth no carro. Mas o som original. E olha o estado disso aqui, olha. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Bom, é isso aí. Esse daqui é um carro que não tem muito o que mostrar. É o que eu digo. É o Porsche de verdade. Simples e funcional, tá? Carro sensacional. Nesse estado perfeito que vocês estão vendo. Para quem tiver interesse em conhecer esse produto. Convido vocês a vir no nosso showroom. Para mais informações, entre em contato. Se necessário, levamos carro até você. Pegamos veículo na troca. Forte abraço a todos. E até a próxima.